A polícia prendeu uma mulher que comprou mil reais em notas falsas. Ó! Aí! Meu Deus! As cédulas de cem reais estavam na bolsa da suspeita de 54 anos. Os policiais receberam a informação por meio da Polícia Federal, né? Apontando que uma pessoa havia adquirido mil reais em notas de cem. O detalhamento, né, era que as cédulas chegariam nos Correios em Santana do Manhoaçu. Aí! Os policiais realizaram o monitoramento e conseguiram prender a autora, né? Quando estava com o pacote. Ela confirmou que comprou as notas pela internet. Ela comprou mil reais pelo valor de 160 reais pago via Pix. Vamos aplaudir? A mulher e as cédulas falsas foram encaminhadas para a delegacia. 160 reais pagou mil dólares. É isso? Mil reais por 160 reais. Olha se não é atentador, Lamonier. Você paga 160, a pessoa te entrega mil. Porém, é falso, foi preso, vai gastar com o advogado, que é justo, né? O advogado é essencial à administração da justiça. Ela estava tendo um lucro de 840 reais. O diretor calculou rapidinho aqui, ó. Ó, começou a falar para mim que é vantagem. Eu costumo sair fora, porque eu não sei se é só para mim. É para você também, Nick. É para você também, diretor, que as coisas tudo com dificuldade? Para você é tudo com facilidade? Você falou que não. Hein, diretor? Não são difíceis? Eu vejo só pedalando no sol quente, diretor. E eu doido para te dar uma carona, mas como é que eu coloco a bicicleta dentro do carro? O Lamoni e eu dê carona ontem. Eu já ganhei carona também, gente. Nasci de carro, não. Para mim, foi tudo com dificuldade. Subi naquele morrão do Carapino lá que vocês mostraram na abertura, empurrando bicicleta duas vezes por dia. Aí vem com facilidade, você ganha 840 reais. Você paga 160, dá mil. Manda entregar para mim. Entrega no correio, ninguém vai te pegar.